Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior, gente, nós começamos a estudar sobre a importância de estudar História, de entender a História e de observar as transformações que ocorrem, tanto na paisagem quanto na sociedade. Número 1. Qual é a importância de valorizar as recordações das pessoas mais velhas? É a tradição oral, né? A oralidade é a transmissão de conhecimento pela oralidade. Por meio das recordações e lembranças das pessoas mais velhas, é possível saber mais sobre as mudanças ocorridas e as questões de uma época. As pessoas mais velhas têm mais experiências, já viveram mais, né? Viveram mais coisas, inclusive. Então, o conhecimento delas é extremamente importante. Número 2. Conte com suas palavras como nasceu a cidade do Rio de Janeiro. Foi com a construção de uma fortificação após a expulsão dos franceses por Mendes Sá. Lembrando, né, turma, que naquela época o Brasil não tinha presidente, né? Naquela época o Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil nem um país era ainda. Então, naquela época predominava uma forma de governo chamada governo geral. Era um governo que tomava conta de tudo, né? E esse governo geral, naquele período, era Mendes Sá. Número 3. Quais documentos você acha que foram consultados para escrever sobre a história do Rio de Janeiro? Cite alguns. Documentos históricos, mapas da época, desenhos feitos por exploradores e mantidos em arquivos da cidade, livros de historiadores, monumentos e construções históricas. Estes são os documentos históricos, né, gente? Documentos históricos são aqueles aos quais nós podemos conhecer a história passada, entender como que aconteceu e entender o presente também, né? Número 4. O que é uma linha do tempo? É uma forma de demonstrar o desenvolvimento e as mudanças na vida de alguém, bem como na história de determinado local, uma cidade, um município, um bairro, de uma instituição, de grupos, de construções. Então, a linha histórica, ela vai traçando as principais datas, né, e os principais fatos acontecidos nessas datas. Número 5. Qual a importância das fontes históricas? É importante, vamos ajudar a compreender fatos referentes aos períodos em que foi elaborada, para a gente entender como era a época, né, como era a paisagem, como as pessoas se vestiam, por exemplo, quais eram seus costumes também. Finalizamos, então, a nossa produção, o quarto ano. Vamos continuar com o conteúdo, falando um pouquinho sobre o estudo da história e a importância do estudo da história, para a gente conseguir compreender a sociedade também. Os estudos históricos, eles nos auxiliam a compreender as características de uma sociedade em determinada época, como nós já vimos, né, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, nós vimos como que era a cidade antigamente, algumas paisagens, e como que essas paisagens estão atualmente. Então, é importante compreender essas características para entender os costumes, os hábitos dessa sociedade neste período. Nós temos que lembrar que a sociedade, ela não é estática, né? O tempo inteiro, ocorrem mudanças, ocorrem transformações. Eles também nos ajudam a entender como essas sociedades se transformam ao longo do tempo. A história, então, é a área do conhecimento que se dedica a estudar a ação dos seres humanos nos lugares onde vivem ao longo do tempo. A ação do porquê, né, como ocorreu, por que ocorreu. Os estudos históricos nos permitem perceber que, com o tribo, ocorrem muitas mudanças no local onde vivemos e nos modos de vida das pessoas. E que também algumas coisas continuam iguais. Ou seja, nem tudo muda, né? Existem permanências e existem as mudanças. Existem características de tempos passados que permanecem até hoje. E existem características que mudaram. Nós vamos entender isso já, já. Por exemplo, observem essa imagem 1. Essa imagem 1, gente, ela representa um ferro de passar. Vocês já conheciam? Já tinham visto um ferro de passar desse jeito? Então, esse ferro de passeio não usa energia elétrica. Esse ferro de passeio, ele usa brasa. É isso mesmo, brasa. Sabe quando liga a churrasqueira na sua casa para fazer churrasco e a brasa pega fogo? Então, é essa brasa que é colocada dentro do ferro de passar. Esse tipo de brasa. Então, o ferro, ele vai aquecer, ele vai esquentar e depois é possível passar a roupa. Esses ferros, eles são bem antigos. Mas isso é um exemplo de permanência. Por que permanência? Porque a necessidade de passar roupa ainda permanece. O que mudou? O modelo do ferro. A energia é utilizada também no ferro. Um outro exemplo é essa câmera fotográfica. Essa imagem 2. Observem que ela é bem antiga. A gente já nem vê mais deste modelo no mercado. Atualmente, nós temos outros tipos de máquinas fotográficas. Mais modernas, com mais tecnologia. Da mesma maneira, a máquina de datilografar para registrar documentos, escrever cartas. Ela não é mais usual atualmente. O que é que a substituir? O computador, né? Atualmente, se a gente quer redigir uma carta, a gente quer redigir um texto, a gente quer registrar alguma informação, a gente utiliza o computador. Então, isso são exemplos de mudanças e permanências. A história vivida é formada pelos acontecimentos do dia a dia de uma pessoa, desde a data do seu nascimento, como as experiências vividas, os lugares em que esteve ao longo do tempo, entre outros fatores. Por exemplo, quando aprende a andar de bicicleta, o primeiro dia que vai para a escola, quando vai para a faculdade, isto é a história vivida. Todos nós, quarto ano, somos sujeitos históricos. Todos nós fazemos história e vivemos a história também. Nós vivemos em sociedade, então a história está acontecendo. Nós criamos história, nós transformamos história e nós participamos da história também. Os estudos históricos nos permitem perceber que todos nós podemos atuar para transformar a realidade que vivemos. Ao estudarmos os acontecimentos passados, compreendemos que a ação das pessoas da atualidade é o que pode tornar melhor o lugar onde vivemos. Nós podemos olhar para trás, ver o que não deu certo para fazer diferente no presente, não é verdade? Isso é compreender a história e isso é transformar a realidade a partir do entendimento da história. A história, então, ela nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos. O nosso presente hoje, quarto ano, é consequência dos acontecimentos passados. Hoje, nós somos da maneira como somos, por conta da maneira como as pessoas eram no passado. Então, possibilita reflexões sobre quem somos e sobre o nosso papel na sociedade. Nos ajuda a entender, nos ajuda a entender, nos ajuda a entender, nos ajuda a realizar transformações sociais necessárias, nos fornece informações e explicações sobre o passado, desperta a nossa curiosidade, nos permite conhecer outros povos que têm culturas e costumes diferentes dos nossos. Então, através da história, a gente pode viajar, conhecer mundos diferentes, podemos dizer assim, desde o surgimento do homem, desde os primórdios da humanidade, o ser humano vem construindo história, ele vem fazendo história. E cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua história, cada povo tem os seus hábitos. Então, por meio da história, é possível a gente conhecer estes diferentes povos, estes diferentes costumes. E nos torna mais conscientes e intolerantes. Por que tolerantes? Porque quando a gente entende que existem povos diferentes, que existem histórias diferentes, a gente passa a respeitar mais, a gente passa a ser mais tolerante também. Ao estudar história, podemos conhecer celebrações tradicionais da cultura brasileira. Não só da cultura brasileira, mas de outras culturas também. Um exemplo da cultura brasileira é a festa de Iemanjá, realizada no dia 2 de fevereiro. Essa é fotografia de Salvador, Bahia, de 2015. Então, através do estudo da história, nós podemos conhecer tradições, festas, religião, de diversos outros locais. E de diversos outros tempos também, né? Quando estudamos os povos do passado ou de outros lugares, entramos em contato com outras culturas. Ou seja, com um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e valores que são compartilhados entre diferentes gerações. É repassado de geração para geração, né? Ou às vezes é até mudado. Essas crenças, esses comportamentos, esses valores, eles vão mudando ao longo do tempo. Até a forma de se vestir, a música que escuta, a alimentação. São hábitos, são costumes que vão mudando, passando pelas gerações. E quando a gente entra em contato com essa diversidade de cultura, através do estudo da história, a gente amplia o conhecimento também a respeito do mundo, a respeito de diferentes povos, né? Mas para entender história, claro, precisa a gente compreender o tempo em nossa vida. Como assim o tempo? Para a gente entender história, nós precisamos entender o tempo histórico, né? Nós temos o tempo da natureza. O tempo da natureza é quando a gente se orienta pelos fenômenos naturais. Por exemplo, o pôr do sol. Quando há o pôr do sol, a gente sabe que está amanhecendo, né? Quando o sol está se pondo, a gente sabe que é entardecer, que está anoitecendo. Então, quando a gente se orienta pelo sol, a gente está utilizando o tempo da natureza. Os povos atuais no Brasil que ainda utilizam este costume, o tempo da natureza, são os indígenas. É no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano e também para fazer suas plantações, né? Eles utilizam como análise as estações do ano. Tempo chuvoso, né? Tempo seco, para saber qual é o melhor período para plantar e para colher. Um outro tempo é o tempo cronológico. É um tempo definido pela sociedade humana para melhor organizar as suas atividades. Esse tempo cronológico, ele é medido em unidades, né? É minutos, horas, meses e anos, né? Inclusive, neste tempo cronológico, é quando nós utilizamos o calendário para marcar a passagem do tempo, né? O tempo histórico, ele se relaciona às transformações das sociedades, né? São as mudanças que vão acontecendo na sociedade ao longo do tempo. Ao longo do tempo, as sociedades passam por diversas transformações. Porém, cada uma delas se altera de uma maneira diferente. Nem todas têm as mudanças por igual, né? Umas mudam mais rapidamente, outras mudam mais lentamente. Os ritmos de mudança nem sempre são iguais para todos os povos. Por exemplo, eu trouxe aqui essa imagem. Olhem o que está falando na legenda. Em muitas sociedades, o rádio já não é mais tão utilizado. Em outras, porém, ele ainda é um importante meio de comunicação. Então, isso é uma forma de transformação na sociedade. E a gente percebe, através dessa imagem, que as transformações não acontecem por igual em todas as sociedades. É a análise do tempo histórico, o quarto ano, que nos permite identificar, por exemplo, as mudanças e as permanências em uma sociedade. Observem essa imagem de uma sala de aula de 1904. Vejam que a sala de aula tem alunos, a sala de aula tem professores, tem carteiras, tem cadeiras. E isso é uma permanência, né? Não mudou de 1904 para atualmente. Atualmente, ainda, nós temos alunos nas salas de aulas, cadeiras, mesas, temos professores. E o que mudou? Observem. O que vocês conseguem perceber nessa sala? Falta de recursos tecnológicos, né? As cadeiras e as mesas são mais antigas. Uma outra mudança extremamente importante também, que a gente pode observar nessa imagem, é que nessa fotografia, gente, nós temos o quê? Apenas meninos nas salas, né? Então, antigamente, meninos estudavam em uma sala e meninas estudavam em outra sala. Não misturava meninos com meninas. Atualmente, não. Atualmente, as salas têm tanto meninos quanto meninas. Então, as mudanças são aqueles elementos que vão se alterar ao longo do tempo. E as permanências são aqueles elementos que vão permanecer ou que vão sofrer pequenas modificações. Bom, vou parar por aqui, então. Tem algumas atividades para fazer, tá bom? Copiem as perguntas no caderno, até mesmo para facilitar o quarto ano na hora de estudar para a prova. Neste número 6, não precisa fazer o desenho da imagem, tá? Apenas responder. No número 7, da mesma maneira. Não precisa fazer o desenho da imagem. Bom estudos para vocês, então. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E aí